vamos ver a leitura do texto agora, pessoal todo mundo com o livro vamos ver o livro aqui vamos lá deixa eu colocar aqui o livro vamos lá, que a Suiza e o Lucas está na sala Ana Bárbara, tá? Augusto, já entrou? Entrou? Eu estou aqui, professora. Eu tenho que não. Deixa eu compartilhar a telinha. Eu vou ler a 7,5, né? 7,5. Vou começar a leitura. Tá bom. Vai começar pela senhora, né? Agora. Depois pego o Pedro Lucas. Não tem problema, não. Não tem que sair a leitura. Ô, João, pode guardar a merenda. Acabou a festa. Acabou a festa, acabou a farra, acabou tudo. Vai sobrar para todo mundo agora. Por favor, João, pode guardar. Vou abrir o livro. A música também faz parte, né? Deixa eu mudar a página aqui. S2. África é o terceiro continente mais extenso do mundo. E uma das regiões com o maior número de pessoas. Por essa razão, apresenta grande diversidade étnica, cultural e política. Que influências africanas em nossa cultura você conhece? Alguém conhece alguma cultura? Alguma influência? Eu conheço. A dança. A dança. Algumas coisas, assim, modo de comida, feijoada. Eu acho que a feijoada não é bem africana, não. É, sim. É? É, agora é africana. Porque teve uma mistura aí, né? Da africana com brasileira. Você vê que tem jogadores de futebol com o gasto para os países lá fora? Eles levam, levam feijão. Eles não, lá fora não tem hábito de comer feijão. E o Brasil e o brasileiro tem. A tradição oral é uma das características mais notáveis do continente africano. E reflete suas antigas histórias e sua baixa riqueza. O conto popular a seguir é fruto dessa tradição. Vamos ler e observar as imagens? Bom, já vimos, né? Deixa eu voltar um pouquinho lá na imagem, lá na 770. Ó. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, lá. Olha só. Só para te ver as imagens. Ó. Olha a imagem. Olha as pessoas dançando. Ô, Júlia, pode subir essa porta para a gente? Tá vendo? As imagens, as danças africanas, as imagens. Eu já fiz o salário, porque é de tortura, por favor. Tortura? Vamos lá, agora a 7... Olha só. 7.1. Olha só. Fisionomia. Até os homens, os instrumentos musicais, tá? É uma das coisas que entraram, né? Nas nossas vidas, na cultura brasileira, ó. Instrumentos, dança, estamparia, roupas, né? Feiti de roupas, roupas longas. Isso tudo vem de muito, muito tempo. Vamos agora começar a nossa leitura. Eu não vou ler. Não. Vamos lá. Os presentes do meio. Eu vou lendo e conforme eu for, depois eu vou mexendo aqui, tá? Após ser coroado, o rei dos animais, dá licença agora. Vocês vão me dar licença. Se não querem ler, eu tirei de vocês. Mas agora eu quero silêncio. João, se é celular, você guarda, porque senão eu vou tomar. E você vai ficar sem. Guarda. Após ser coroado, o rei dos animais não demorou muito para o leão querer mostrar seu poder aos bichos da floresta. Mandou convidar todos os animais para uma celebração. Pois um acontecimento como esse não podia passar em branco. Apesar de não se recuar, não se recusar, no caso, um convite de e-mail. Algumas fêmeas de antílogos, muito desconfiadas e tementes pela vida de suas crias, ousaram a não atender o chamado leão. Uma delas se manifestou. O leão terá prazer em desunçar cada uma de nós, do nosso corpo, na frente de todos os convidados. Quem quiser se arriscar, que se arrisque. Meu filho e eu não iremos. Um coro de outras fêmeas de antílogos se ouviu em, se ouviu em concordância com a decisão. Sim. Se ouviu em concordância com a decisão. Sim. Não podemos arriscar. Não podemos colocar nossos filhotes em perigo. Não iremos. Achando que era exagero da parte delas, os antílogos machos foram sem os seus respectivos válidos. Não acreditavam nessa história de perigo. Sabiam que na festa ia ter muita comida e todos estariam comemorando. Ninguém correria o risco de ser devorado pelo leão. E assim foram os antílogos machos, na companhia dos casais de coelhos, zebras, cobras, gambais, leopardos, elefantes, girafas, hipopótamos, lagartos, chacais, hienas. Eram infinidades de bichos. Festa boa. Não havia motivo para se estimar. Vai, Lucas! Vamos lá. A vontade. Escutem, meus animais, pediu silêncio o novo rei, lambendo um pote de mel. Conforme de mostrares que eu sou o meu rei, quero presenteá-los com algumas dádivas. Ouviram-se diversas vozes eufóricas que, animadas, agradeciam pelo anúncio antes mesmo de saberem do que se tratava. Todos procuraram se posicionar estrategicamente à frente para garantirem os melhores presentes. Acalmem-se, rugiu o leão. Quem se mostrar ganancioso não terá nada. E continuou. Os que quiserem chifres, fiquem do lado de cá. Chifres? Surpreendeu-se um dos antílopes. O que acham, amigos? Ficaremos bem de chifres. Disse ele, pedindo a aprovação do grupo. Ao que o leão respondeu. Sim, vocês vão aparentar ser maiores e mais temidos. Aqui estão suas fêmeas que não compareceram, não receberão o presente. Vendo a exibição dos antílopes, os elefantes presentearam também, os elefantes presentes também fizeram ganhar chifres. E um deles, antecipando-se, agarrou um par com a boca sem antes mesmo de lhe ser oferecido. Quanta ganância! Já que não pode se conter, os chifres ficarão presos para sempre na tua boca e não na tua cabeça. Oh, não! Desesperou-se o elefante. Vejam! Que nariz pequeno! Mal! Mal! Posso respirar! Então o leão rugiu. Tome isto! Assim se sentirá melhor. E puxou com força até o chão o nariz do elefante, repetindo a ação com cada um dos elefantes do grupo. Agradecido, se retiraram com os chifres na boca e os narizes pendurados até o chão. Outro tumulto se formara na distribuição dos predentes. Um grupo de rinocerontes revirava a pilha de chifres enfurecendo o leão. Imediatamente, o rei dos animais decidiu. Já que querem manter o nariz em tudo, seus chifres ficarão presos nele. E falando isso, deu um golpe em cada rinoceronte, quebrando-lhes um dos chifres e deixando seus olhos inchados, limitando a visão desses animais para sempre. Vamos continuar. Agora é na Bárbara. Página 7, 4. O mar de carro prosseguiu como presentes. Aqui temos belas ovelhas. O que interessa por elas? Todos ficaram em silêncio. Como os mais próximos do reino naquele momento eram os búhos, então um desses animais recebeu um par de orelhas grandes. Embora não se interessassem por elas, foi da vontade do rei que esses animais estivessem. De orelhas novas, os búhos e coelhos agradeceram. Bem, agora temos algumas roupas e estampas bonitas, continuou o leão. E bastou para causar o maior dos alvoroços. Cada grupo de animais queria a roupa mais bonita. E sem pensar muito, o rei distribuiu trajes pintados para os leopardos e as zebras ficaram com os de listras brancas e pretas. Vendo isso, os cavalos e as vacas exclamaram que para que o trabalho que desempenhavam precisavam de mais de uma roupa. Embora se esperasse um ataque de fúria com tanta ousadia, o rei gostou da atitude deles e decidiu presenteá-los com mais de uma peça de roupa. Marrom, cinza e até uma preta como a noite. As vacas alindas que já haviam ganhado foram presenteadas com outras duas peças. Uma vermelha e uma branca com manchas pretas. Ei, e nós? O que ganhamos? Está se esquecendo de nós aqui? Protestaram as girafas guinchando. Não sejam grosseiras. Para aprenderem a ser pacientes, nunca mais poderão falar. Vendo que a tristeza das girafas era muito grande devido ao castigo recebido, o rei ofereceu a cada uma delas uma roupa malhada e os menores pares de chifres que haviam sobrado. Para se defenderem de seus predadores, vou esticar o pescoço de vocês. Assim poderão avistar o perigo quando ele ainda estiver longe, justificou o rei. Nesse momento, algo se moveu no chão assustando o leão. Era um lagarto das rochas que ficara preso nas patas do rei e por isso ficou com a cara azul achatada para sempre. Muito bem, esse texto é lindo. Vamos lá, Augusto? Vamos lá, vamos lá. Havia passado muito tempo e o rei começava a sentir fome. Afinal, leite e mel não sustentaria uma fera daquelas por tanto tempo. Seu estômago começava a roncar. Foi então que ele decidiu que os animais podiam pegar o que quisessem. Os babuínos agarraram as caudas de formato curvo. Os coelhos e as toupeiras pegaram os rabos finos e compridos, mas não gostaram e os enterraram, ficando sem nada. Os bodes ficaram com os bigodes. Os animais, alguns felizes e outros nem tanto com seus presentes, foram saindo e o rei continuou com a distribuição. Próximos, próximos. Os hipopótamos ganharam quatro dentes enormes cada. As cobras receberam frascos de ervas medicinais, dos quais beberam e começaram a se sentir mal, cuspindo para todos os lados e querendo morder todos os demais bichos. O líquido se transformou em veneno e elas passaram a se locomover deslizando-se pelo chão. Os gambás, achando-se espertos, agarravam os frascos de perfume que eram do rei e despejaram em seus corpos, ganhando para sempre aquele cheiro forte para se defenderem do perigo. Com todo aquele cheiro no ambiente, cada animal agarrava o que podia para sair logo dali. Cansado de todo esforço, o rei olhou para o lado e viu que as hienas e os chacais estavam esperando seus presentes. Só restavam choros e risadas. E foi com isso que eles tiveram de se contentar. Até hoje, ninguém rie tão alto como uma hiena ou chora como um chacal. O grupo de sapos, impacientes com tanta espera, resolveu dar um mergulho no lago para se refrescar. O rei, ao saber do desinteresse desses bichos, pegou-lhes as roupas. Depois desse dia, os sapos vivem pelados e com vergonha de aparecerem na frente de qualquer um, escondendo-se durante o dia e saindo somente à noite. quando tudo está escuro para reclamarem suas roupas. Gente, olha só, que coisa linda. Obrigada, Augusto. Obrigada, Aninha. Obrigada, Lucas. Pedro, Lucas. Gente, olha só, Renan, Igor, por favor. Olha só, preste atenção. Quem ouviu o texto com atenção que os colegas leram, cada animal que fica citado no texto é o vestimento do animal hoje. os que têm chifre, os que não têm, os que ficaram com o veneno que é cobra, o que sobrou foi pisapos que ficaram se escondendo e não estão vestidos, são luzes, a roupa do girafo de casa listrada, cheia de pinta, né? Perdão, e a zebra que é listadinha. Então, se vocês perceberem, está lindo e maravilhoso, não é? Vamos guardar o espelho, irmão. até o espelho vocês trazem questões, o que é isso? Para ver na hora da aula. O senhor está explicando o texto na hora da aula. O que é o espelho? Fala nada. Ele sabe, já guardou. Então, preste atenção. O texto fala dos animais e as fêmeas dos antigos, elas são pessoas que iam ser devoradas e não foram. Todos os animais foram presenteados com roupas, ciclos, venenos e, de fato, cada animal tem a sua característica. Como se o rei tivesse presenteado todo mundo, né? Muito lindo. Vamos lá. Vamos para a página sete e meia. Agora que nós vamos ver o que nós vamos ver quem é o personagem principal desse texto, gente. O leão. Eu vou escrever logo aqui o leão, tá? Agora as nossas mostrinhas. Pronto. Quem são os personagens secundários? Os demais animais, tá? Ótimo. Vamos lá. Vamos colocar os demais animais, né? Eu vou colocar... Podem colocar a palavrinha, para ver as ideias de vocês, mas tem que voltar os animais convidados. Não podemos faltar. Eu vou citar os antigos. mais animais convidados. Tá, então, mas ali eu vou citar, mas não precisa citar não, tá? Vou citar todos eles que estavam na festa. As zebras, as cobras, os coelhos. As zebras, eu já botei com ele, né? Tá, então, por aí. E vou botar também gambais. O gambai que eu não prestei muita atenção, já que ele ficou para o final junto com o sábio, o gambai não recebeu nada, né? Ele fez. Só recebeu o cheiro. O odor péssimo. Isso sim. Ele queria pegar o perfume de outra pessoa, né? De outro animal. E o rei achou que era vulvo, então preferiu dar um perfumeiro e fedorear. Todos os animais têm uma história. Aí, sim. Ele completou a história do gambai. Agora, o narrador é personagem ou observador? Narrador é passiva da história? Não. Então, observador. Na história, só participa quem? São esses animais. O narrador é um animal. Hã? Mas eu não posso colocar o narrador, porque senão, se ele falasse o verbo na terceira pessoa do... Ele corta o verbo na terceira pessoa, simular e plural. Ele tinha que colocar na primeira pessoa do plural, do simular. E poderia ser também a primeira pessoa do plural, incluindo o seu nome. Mas ele teria que dar indícios de que ele está presente na história. mesmo que ele seja um personagem, não é ele? É um personagem. Então, vamos lá. Então, narrador é personagem, não é personagem, perdão. Narrador e observador, ele apenas narra a história, mas não participa dela. Agora, quer ver o trecho que eu vou botar aqui? Tem vários trechos, tá? Fico conta de você, mas eu vou botar um aqui, ó. Olha o que o narrador fala. Vou confirmar que não é ele. Ele não é só nada. Não é, não é, não é, não é, não é. Após. Não, pode deixar ver. Não, pode deixar ver. Não, pode deixar ver. Me vira para deixar. Não, pode. Estresse. Estresse. Vamos lá, vou colocar só no texto, tá? provar aqui o narrador e o observador. Não, pode deixar ver. Mas deixa eu botar na sala para mim. Eu vou poder. Aos bichos. A floresta. Aos bichos. Aos bichos. Aos bichos. Aos bichos. Aos bichos. Pronto, deixa eu levantar um pouquinho aqui. Onde se passa a história que é narrada no pós? Selva? Tia, sobe lá, por favor, rapidinho. Oi, volta lá? É? É, Lu? Deixa eu voltar, peraí. É, professora. Oi. Vou ver, peraí. Obrigada, Tia. Já posso sair, então? Quer ler pra ser? Pode. Não, vou sair não, vou descer. Provavelmente, onde passa a história, na floresta, né? É, na savana. Sim, é porque eu vou ficar no dentro. O leão só fica na savana? Senhora, eu não sei. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Tá. O que mais? Oi. O que mais? É, pra isso, isso aí é a maior leão na África, né? Lá, que é a savana. Opa, sal. 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 Que ideia, né, Renan? Eu pedi o gabarito, vou passar, Renan, o gabarito. Agora, para você passar o gabarito, você confere para estar certo, tá? Aí ele vai corrigir o gabarito para mim. Se estiver certo, ótimo. Ah, não sei, não lembro, mas não. É isso. O que vai cair no pedaço? Textos positivos, poemas que nós trabalhamos, climas. Acabamos de preencher hoje. Acabamos de preencher uma cura antes. Não, eu te dei a matéria que ia cair. Ah, vai procurar. Isso, Renan. Eu botei no livro, no caderno de vocês, na agenda, a matéria do teste. Bom, quem pode me dar a resposta daí? Assinale a alternativa correta em relação ao termo do conto. O conto é caracterizado pelo cronológico, que é pelo tempo, ou é pelas características psicológicas? Psicológicas, físicas? O conto é caracterizado pelo tempo cronológico, ou seja, o Henrique consegue uma linearidade quanto às fatas. O conto é caracterizado pelo tempo psicológico, pois é marcado pelas memórias, pelas memórias do rei. Querem, por favor, me dar a resposta? Gente, analisem, por favor, a resposta. Não respondem de qualquer jeito. Mas o pessoal está esperando eles me esconderem também. Enredo que é lindo, mas os fatos. Olha só, psicológico, o que nós analisamos aqui, é que o texto todo, ele é físico. O nosso rei vestiu todos os animais de acordo com o que é caracterizado hoje. E as características é no tempo. Foi tempo de festa, horário de festa. Então, não tem nada a ver com o que é caracterizado pelo psicológico. Então, você me deu a primeira certa. Sim. A vitória está passando mal. Eu me deu a primeira vez. Eu não me deu a primeira vez. Bom, vamos lá. Feito, Thiago. Tchau. Acaba de completar. Página 77. Vamos fazer a 77 e encerrar na 77. De que é? Tem que lavar. Por quê? Por que as fêmeas dos antílogos rejeitaram o convite do rei? Elas achavam que iam ser o quê? Devoradas. E as fêmeas dos antílogos. Elas achavam que iam ser o quê? Devoradas. Pois, acharam... Acharam que eles... No caso... Porque ele ia ser devorada em frios convidados, né? Ia ser devorada pelo leão, né? Na frente dos demais convidados. Oi. Durante a festa, o rei apresentou os convidados com as táticas. Presenteou, no caso, né? Então, olha só. Foi presente. Por que ele teve essa atitude aí? Para ele mostrar que ele era maioral, que ele era soberano, que ele que mandava na savana, para que os demais animais pudessem respeitá-lo? Então, vamos botar aqui... Não, vamos botar o quê, não. Vamos botar para mostrar. O rei apresentou o quê? O rei era ele que mandava, né? Um bom rei. Ele que mandava, então. Ele era presente. Todo mundo que presenteia, acho que vamos ver o melhor, né? Quem recebeu o presente do rei primeiro? Quem foi que recebeu? Quem recebeu o presente do rei primeiro? Então, Júlia, faz assim, não vou te ajudar, não. E quais animais foram os últimos a receber os presentes? Foi mesmo, deixa eu ver o que ela respondeu. Os quais animais foram os últimos a receber os presentes? Só, os últimos a receberem. Os últimos a receberem, quem foi os últimos? Os últimos a receberem. O grupo de sapos e pacientes, com tanta espera, resolveu dar um mergulho no lago para se refrescar. O rei, ao saber do desinteresse desses bichos, pegou-lhe as roupas depois desse dia. Os sapos viveram pelados, com vergonha de aparecerem na frente de qualquer um, escondendo-se durante o dia e saindo à noite, quando tudo estava escuro. Agora, o que nós temos aqui? Cansado de todo esforço, o rei olhou para o lado e viu que as hienas e os chacais estavam esperando seus presentes. Só restavam choros e risados. E foi com isso que eles tiveram de... Quais foram os últimos a receber o presente? Então, não foi o sapo. Foi os chacais e as hienas que estavam esperando o presente. Os sapos, eles foram tão impacientes que não fizeram questão. Então, ficava sem a tia sem a mão. Então, vamos lá. Então, quem... Quais animais foram os últimos a receber os presentes? Já que estavam no canto esperando... Pode. Eu vou colocar as hienas. Eu acho que... As hienas e os chacais. Apesar de não se recusar o convite, seu Renan, de rei principalmente, algumas fêmeas de antílopes muito desconfiadas e dementes pela vida de suas filhas ousaram a não entender o chamado real. Lucas, os termos em destaque utilizados para caracterizar a fêmea indicam uma característica física ou psicológica? Lucas? Olha só, os termos em destaque desconfiadas e tementes. É uma característica física ou psicológica? Psicológica. Obrigada. Então, é uma característica psicológica. Não foi física, tá? Ela estava com medo de serem inauguradas pelo nosso leão. É a minha característica psicológica. Que figura... Ah, eu quero saber agora. Qual é a figura de linguagem que impera nesse texto? Isso aí. Ô, Jolinha. Que garota. Respondeu no ato. Pessoal de casa, quem não ouviu, quem pode responder essa? Jolinha respondeu no ato. Quem pode responder essa? Em figura de linguagem, é possível identificar nesse texto? Ele fala nesse trechinho aqui, mas eu vou botar todo o texto. Personificação? Isso. Mais um. Dois. Respondeu correto. Você não viu o que a Julia falou, viu? Não. Obrigada. É a personificação. O Jolinha responde a tudo, menos isso. É a personificação? É atitudes humanas a seres inanimados? Sim. Então, se eu olhar aqui, a personificação. Vamos lá, vai. A personificação. Eu já estou dormindo às sete horas. Dez. Dez. Ah, não estou falando. Não sou канifada, né? Dez. Dez. Aí, podia, eu acho que vai ter. Dez. 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 E que professor? Vocês estão abusando demais, esse professor. Que história é essa? Aí saíremos hoje meio dia e 30, o professor podia liberar um pouquinho mais cedo, meio dia e 20. Daqui a pouco não queria ser meio dia, né? Eu sei disso, Renato. E você tem orgulho de falar que eu não vim nem pra escola. Não, não. Ele vem de perto. Olha só, vai chegar a velhice e gagá. Gagá gíria. Sem, memória, sem saber nada, vai perder a memória simples e fácil. Por falta. Fica de onda, ter dinheiro, mas não saber quem é quem. Vai saber nem contar o dinheiro. Eu conheço uma pessoa que falou isso que ia ser rico e não conseguiu ter até hoje. Porque era bom. Tá. Faça as coisas honestamente que você pode ser rico sim. O que é isso? Você vai receber. De ter amigos de uma hora pra outra não é honestidade. Bom, deixa ele. Ivo preso. Renato, não existe dinheiro aqui. Compre a liberdade. A liberdade é... Deixa ele. Deixa ele. Quando eu luto, enquanto eu luto pra ter um país honesto, jovens, com o futuro professor, votar esse país em ordem, organização, os jovens de hoje já estão com a ideia de furtar, roubar, funcionamento. A gente... Eu sou só. Eu sou direito. O pé não se gosta da carteira, seu amor. É assento. Eu contei. bom vamos lá as falas das personagens foram apresentados de uma forma direta ou indireta indireta discurso indireto direto é a fala a conversa com as pessoas então foi de forma direta vamos lá vamos colocar aqui ó reforma direta mas eu tenho que explicar tem? tem tem oi 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 mas olha só então se ela vai te puxar pelos cabelos ela vem te puxar lá na secretaria ou na coordenação e a sua mãe sabe muito bem que não se pode atender telefone em horário de aula então você vai atender lá na sala de vex antes de ver por favor eu acho que os pais tem que ter consciência que quando o aluno vira em aula não se atende celular ela não pode puxar pelos cabelos em si porque você está em sala de aula não tem isso que é isso no que mundo eu estou vivendo nós vamos sem mais do mundo que eu estou vivendo então vamos lá vamos lá as falas dos personagens foram apresentadas eu já botei não já não é saiu minha outra versão daqui já saiu de forma direta e outra versão e outra versão e outra versão e outra versão e dois e três e três e três e três e e e e o tempo foi final predomina nesse ponto passado presente o futuro aqui nós temos o passado por isso ocorre em textos de gênero do ponto popular o tempo de o que é o passado o que isso ocorre em gente que a história está toda voltada para o passado João cadê seu livro cadê seu material cadê o livro e 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 Não tô conseguindo Eu não sei porque tem outras que é maravilhosamente bem Aqui eu não vou se inscrever Vamos lá É lógico Preste atenção E agora Não fechou Porque as pessoas populares Narram histórias Porque dá muito tempo Aí vocês podem colocar também uma vírgula Aqui que eu tô tendo que colocar uma ponta Aqui não sai Uma vírgula Dizendo o seguinte Que os contos populares Elas foram passados de geração a geração Então você passada De geração a geração São contos muito antigos Passados Então os contos populares estavam passados Há muito tempo E foram passados De geração em geração É só isso que eu queria colocar aqui Que foram Passados De geração Em geração Então É bem antigo Não, é bem antigo, né? Não faz Pronto E a 7 Se não tenho nada pra marcar na 7 Não Ô Renan Leia um pouco sobre o conto africano Pra cair na prova E já pode ir a redação Ah, ali tem um trocão Não é É lá na relação Lá, mas se não me engano Eu vou ter conto africano Vamos lá Porque tem mais histórias africanas Pra frente Do livro, né? Bom O conto popular africano É um gênero Dona Júlia De tradição oral Transmitida de geração a geração A narrativa desse gênero Que eu vou apresentar Temas diversos E trazem ensinamentos E ensinamentos pra gente Conhecimento Saberes Que mostram a riqueza e a cultura E a criatividade do povo africano Ô Isaac Olha só O treinamento da leitura É primordial, tá? Senão você vai ser um idoso Mas tá velho, não Idoso Com o Jaime Perda de memória Que você não gosta de ler E quando você tiver a oportunidade Tiver livre Ninguém te cobrou mais nada Você vai lá Largar a leitura de mão E a mente Ela necessita ser Ativada O cego Precisa ser exercitada É igual o corpo Precisa caminhar Precisa nadar Pra ter vida E a mente também O que ele procura É tanto barbeiro Novo Que já tenha Apo de botar O cabelo Já custou a gente Da comunidade Do que um idoso Do que um salão Mas ele não quer exercitar a mente Bom Vamos lá Vamos lá na sala Tá? Tem aula de que agora Vocês? Carmen Pará aqui Tchau Vocês Cheguem com Deus Até a próxima aula Tchau 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 Tchau